E o seu Rota Cidadão 190 já está de volta. E agora no último bloco, você viu que o programa está aumentando, né? Já estamos com quatro blocos, tanto que vocês pedirem, o programa está ciscando. E agora, a partir desse bloco, o bicho vai pegar mais ainda. Acompanhe a operação que nós fizemos junto com a polícia militar. Policiais do 24º Batalhão comandado pelo Major Nil acabaram de receber a informação que uma quadrilha estaria se dirigindo em direção aqui ao Mangueirão.